Vem aí a promoção mais arretada do mês de junho! Saltão de São João Noroeste! De 27 de junho a 2 de julho, a Noroeste promove um grande arraiar de preços baixos, com descontos por toda a loja, preços arretados de bom e facilidades imperdíveis de pagamento! Uma semana completa para você vestir e calçar toda a família, gastando quase nada! Tudo parcelado em até 10 vezes com seu cartão Noroeste! Saltão de São João Noroeste, as lojas que vendem moda! Tchau!